Eu sei, é difícil definir móveis quando você tem um apartamento pequeno, seja ele painel da sala, sofá, qualquer coisa. Tudo se torna mais difícil. Mas eu já vou começando a dizer pra vocês que quando você tá ali, pensando na decoração de um apartamento pequeno, o que mais você deve pensar é não poluir aquele ambiente pequeno, senão vai tornar ele menor ainda. Pensar num móvel com menos informação e mais utilidade. E a primeira inspiração que eu trago pra vocês pra montar uma sala bem bonita é desse rack branquinho, gente. Todo ripadinho. As ripas podem ser de qualquer cor. Lembrando que ambientes pequenos pedem cores claras pra não sobrecarregar tanto. Mas não precisa ser branco, poderia ser uma madeira intermediária, um tom de madeira mais clarinho. Mas reparem nessa ideia que é bacana, que é a continuidade desse rack. A sala é muito pequena. Você tem uma varanda ali, na verdade a varanda foi integrada. Se você tiver a oportunidade já é uma ótima ideia pra fazer com um apartamento pequeno. E colocou ali meio que um móvel só. Tem um pedacinho de parede, mas tá parecendo meio que um móvel só. O que dá o que? Amplitude, alongamento. Você repare que não tem tanta informação esse rack. É um painel ripado. Tem uma prateleira em cima cheia de plantas. Embaixo tem ali duas gavetas. Encho pra colocar equipamentos eletrônicos e pronto. O que eu mais gostei dessa ideia foi essa continuidade. Ela só tem um pedaço de parede ali, mas estendeu esse rack até a varanda com o mesmo material. Isso é muito importante. A continuidade dos materiais. Isso traz uma harmonia muito grande pra espaços pequenos, tá gente? Então você percebe que é um rack simples, sem tanta informação. Mas trouxe um resultado muito bom pra essa sala. Muito leve e muito chique, tá? Uma coisa que eu também gostei, que deu todo um toquezinho. Foi esse tom de madeira em nicho. Já trouxe uma cor. Já trouxe um toque diferente pro rack. Essa segunda opção somou ali o ripadinho com o porcelanato. Lembrando que esse porcelanato não precisa ser uma lastra muito grande. Porque o preço vai ficar mais salgado. Pode ser o formato 80x80, 1x1, 1x20x1, enfim gente. Se você escolher a opção retificado, a borda do porcelanato é mais retinha. Com isso você não tem tanto rejunte assim. Fica meio que invisível. Esse por exemplo, parece que são placas menores. Mas é tão invisível ali o rejunte, como as peças se juntam uma na outra. Que praticamente você não vê esse rejunte, né? E você tem esse efeito mais delicado, mais leve. E essa última ideia é toda feita ali em MDF. Eu acho muito lindo esse projeto. Não deve ser a primeira vez que eu mostro por aqui. Porque ele é atemporal. Olha que cor maravilhosa. Um begezinho que nunca sai de moda. O formato do móvel que nunca sai de moda. Que não tem tanta informação. Uma prateleira em cima, uma prateleira embaixo. Duas gavetas embaixo e dois puffs. Gente, olha que resultado chique. Pra quem tem um apartamento pequeno. Não consegue fazer uma coisa muito elaborada. Muito, sabe? Às vezes o menos é mais. Colocou ali alguns enfeites, algumas decorações. Reparem que o baileu, ele nem é tão ripado assim. Tá praticamente a mesma cor da parede. Por ser um móvel clássico, atemporal, sem muita informação. Já trouxe todo um toque sofisticado pra essa casa. Nada de exageros. Quanto menos você colocar ali, melhor vai ficar o resultado. E preste atenção a uma coisa. Geralmente quando você compra aqueles móveis, aqueles modulados prontinhos. Vem com muita informação. Assim, muito recortado. Muitas gavetas, variação de cores. Você percebe que nessa opção a cor não varia. A mesma cor ali pro rato inteiro. Que dá essa sensação de maior amplitude do espaço. Então não esquece do conselho no início do vídeo. Você não deve sobrecarregar qualquer móvel ali que tenha um espaço pequeno. Que você não tenha espaço tão disponível pra trabalhar nele. Me conta se gostou. Deixa sua dúvida por aqui. Se inscreve no canal porque sempre tá tendo vídeos novos. Fiquem de olho nos shorts que eu tô fazendo todo dia praticamente. Todo dia com dica nova. Com dica boa por aqui. Deixa seu like. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão. Deixa aqui nos comentários. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.